Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o peabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol assorria no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você convidante Fiel se seu pranto molhar Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carrocél E você vai rasgar Meu papel O que está escrito em mim Comigo ficar guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Não me esqueça Um canto qualquer Não me esqueça Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra ex-a-parte Loia, 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 loia Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Era uma vez, o dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração E quando eu references dit E quando crescer I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist I'm gonna fly like a bird for the night, feel my tears as they fly I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier I am all in love for your life, won't look down, won't open my eyes Keep my glass full until morning light, cause I'm just holding on for tonight Help me, I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes Keep my glass full until morning light, cause I'm just holding on for tonight On for tonight Sun is up, I'm a mess, gotta get out now, let her run from this Here comes the shame, here comes the shame One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three Turn back till I know it's gone I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier I'm gonna live, like tomorrow, doesn't exist, like a dozen extreme I'm gonna fly like a bird for the night, feel my tears as they fly A CIDADE NO BRASIL I'm just holding on for tonight Legenda Adriana Zanotto